Aquele cara lá de cima tá voltando Que fez a terra o homem sujo que se corrompeu O apoderoso que andou nos oceanos Sou pecador senhor, mas também sou filho de Deus O prometido tá cumprindo sua promessa E a orença do seu filho pródigo voltar Mas peça a proteção de Deus Meu colete da fé que me mantém de pé E a inveja, ganança, mentiras, vinganças, galunas, insanas Vai voltar de ré A inveja, ganança, mentiras, vinganças, galunas, insanas Vai voltar de ré Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado E dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada E aquele cara lá de cima tá voltando Que fez a terra o homem sujo que se corrompeu O apoderoso que andou nos oceanos Sou pecador senhor, mas também sou filho de Deus O prometido tá cumprindo sua promessa E a orença do seu filho pródigo voltar Mas peça a proteção de Deus Meu colete da fé que me mantém de pé E a inveja, ganança, mentiras, vinganças, galunas, insanas Vai voltar de ré Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado E dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada E aquele cara lá de cima tá voltando Que fez a terra o homem sujo que se corrompeu O apoderoso que andou nos oceanos Sou pecador senhor, mas também sou filho de Deus Diretamente é Restante lá E aí DJ GEM É a Bandrake, Bandrake na voz